Estamos aqui de novo. De novo não, nunca vim aqui. Olha, eu queria só fazer uma denúncia. Que nós... Somos homossexuais. A gente não, você. Sobe a capite. Vou molhar os corpos bonitos aqui. Olha ali ó, a mulher dentro do carro presa. Trancou o carro e não sabe mais sair. Eu consigo livrar na TV que eu fico louca. Eu vou ser muito lindo. Quer diazepam? Quer diazepam? Gostoso, lindo, gostoso. É doido, essa mulher é louca. É louca, a mulher do Alex é louca. Vocês pensam que é só nas praias brasileiras que o povo é assim ó, lixo. Meu povo, coloque lixo no lixo. Entra na sacolinha e... É o time de fora, não! Os rapazes já estão gritando o nome Titela. Viado, porque você incita o povo. Você já veio combinar com o povo aqui, seu vagabundo. Eu? Titela já está ó, o público masculino. Também com a bundinha dessa. Ei, vem cá! Como é seu nome? Jean. Daiane dos Santos. Vai dar agora um duplo twist carpado com o rabo esticado. Vai lá. Agora é tão, Ricardo. Agora é tão... Três. Hã? Eu não pulo o angilete deitado. Vixe Maria, nada sincronizado. Vai! Vai aqui, aqui! Vai, vai, vai! Vai pra trás! Vai! Toca! 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 Toca aqui! Toca aqui! Toca aqui! Toca aqui! As pessoas não podem nem ficar sossegadas aqui com esse futebol. Quem é que delimita o campo? Eles têm um gol lá na Barra do Ceará. Oh, raia grande, cara! Isso aí o que é? Pite. Pra que serve? Para a gente veleja. Sai de trás da câmera, Itá. Você não aprendeu ainda, não? Eu estou de trás da câmera. Eu estou na frente. Parece aquelas piscinas de plástico que a gente bota no quintal. Ei, gatas! Vocês não têm medo de morrer de uma bolada, não? Olha ali, olha que bicho escândalo. Ei, fica aí. Não corra não. Vem cá! Ei, só poxa! Vem cá! E aí? Vem cá! Não, mostra aqui. Os dois juntos, do lado todo. Abraça e se abraça. Olha aí, ó. Ceará e Fortaleza. Um abraço aí, um abraço. Vamos mostrar aqui quem... Aí o quê? Mulher, obrigada. Mulher? Eu não estou entendendo. Mulher, essas bolas nunca pegaram aqui no churrasco, não? Pegaram, já. E aí? Claro, mas Deus ajuda. O povo pensa que está empanado o churrasco. Quanto tem um espetinho desse? Dois reais. Dois reais. Não, pera aí, eu vou fazer melhor. Você vai olhar para a câmera e vai chamar o pessoal para vir aqui na praia de Miami Beach, na Califórnia, Estados Unidos, para comer o teu coisa, vai. Vem aqui para a Praia da Leste, comer o churrasco da Moabão. Tá bom. Ó, tinha dois cachorrinhos aqui lá andando, agora só tem um. Esse é suspeito. Nós viemos aqui para mostrar aqui na praia de Miami Beach, na Califórnia, Estados Unidos, corpos bonitos para aumentar a nossa audiência. Então nós chegamos à conclusão que o seu corpo é só um tesão. Aê! Eu acho que foi muito rápido. Porra, Lema! O que você achou? Eu pegava fácil, fácil. Nota! Eu pegava fácil, fácil. Doze. E é só de H. Ó o din-din. Ó o quê? Din-din. Tem de coco queimado? Tem não, tem de coco, tem de... Massarola! Massarola? É. O que diabo é a sarola, senhora? Ai, uma frutinha vermelhinha. Ah, sarola. A senhora que faz, é? É. Como é que a senhora abre os saquinhos? A senhora assobra? Não, ó. Eu pego assim, ó. Eu meto na água e faço isso. Quando eu faço isso, ele abre o... Ah, não assopra a mamãe, é assoprar. É pura cusco. Eita! Aqui sim! Você sabe que nós estamos procurando pessoas bonitas. É o seguinte, com todo o respeito, já me encontrou já, né? E você sabe que eu sou o Ayrton também, o ex-jogador de futebol. Olha aí, rapaz, a celebridade do Ayrton, ex-jogador de futebol, que eu não conheci. Olha o time. Agora, o Ceará. Mentira! O Ayrton era bem grandão. Sim. Ela quer uma declaração pra mulher dela, pra mulher dela voltar pra ela. Quer uma declaração pra mulher dela voltar pra ela? Não queira não, mulher a gente tem que ir atrás de corra nova. Ela gosta de pegar antiga, pega nova. Cheio de gata aí, olha aí, ó. Olha aí, ó. Uma gata dessa aqui, ó. Aparecendo uma sereia. Metade baleia. Olha a piada que nós usamos no show. A rocicleta tá vendo aí o quê? Tô pegando o texto, ó. Mulher sereia, metade mulher, metade baleia. Assim, nós viemos a essa praia hoje só pra mostrar a mulher bonita. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu pegava fácil. Ai, pra porra. Taca a mão dos teus olhos. Gracinha, mostre sua graça para o nosso programa. Uma voltinha. Olha aí. Agora essa daqui, eu pegava fácil e fácil. Vamos aqui aumentar a audiência. Foi paixão à primeira vista. Não, vai pra porra. Tudo bem? Tudo. Olha aqui sim. Aqui você encontra a mulher bonita, as gatas, aqui as gatas da leste. Como é seu nome? Érica. Pra nossa audiência subir, Érica, uma voltinha por favor. Olha aí. Já dei sua volta dessa aí pra gente revirar os olhos. Sensualiza. Olha aí. Olha aí. Como é seu nome? Jaqueline. Quem de você é de qual bairro? Carletto. Na tuas áreas, né? Eu moro no Panamericano. Mentira. Ele mora no Carletto. A gente tem que enfiar na areia do meu peito aqui. Cadê? Vamos lá. Deixa eu te ajudar. Deixa eu te ajudar. A tua bundinha é bem bonitinha. O que é isso? Quer ver qual é melhor do que isso? Agora sim uma voltinha. Olha aí. Vai lá. Vai saciar. Ei, peraí que ele vai saciar porque botaram areia na bunda dele. Olha aí. Olha aí, ó. Dá pra ver o pessoal chegando e pegando, né? Olha aí. Olha aí a turma que tá aqui, ó. É um bando de povo com os cabelos feitos. Você não é ninguém pra tá falando de cabelo. Mostra aí, ó. Que eu não tenho mais, meu chão. Então se pronto, pode falar de nós não. É, sim. É. Que isso aqui, o quê? Licor de medo. Joyce, pra nossa audiência agora é papocar. Dá 32 pontos. A gente passa na outra emissora. Uma voltinha, Joyce. Agora eu percebi inveja aqui do lado esquerdo. Vira cá. Roda. Acabamos de ganhar água de coco. Olha, nós vamos pra várias pragas, ninguém nunca deu nada pra gente. Só dá cotoco. Eu acho que pra você aumentar a audiência, você teria que dar uma dançada bem ali com essa música rolando aí, ó. Momento se passando. Aí depois tu reclama quando bota a arê na tua bunda, quando o ministro de tela. Tu reclama. Tu acha que isso vai fazer aumentar a audiência? Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.